E hoje, gente, eu vou falar de perfumes que vocês conquistarem o boy de vocês, perfumes sensuais, perfumes que vai projetar, vai exalar onde você passar. E se você gosta de ficar sabendo desse universo feminino, se você gosta de ficar sabendo de perfumes importados e nacionais, maquiagem e cosméticos, eu sempre estou falando aqui no meu canal, e tem vídeos todos os dias, ao meio-dia. Se você gosta também, gente, de ficar sabendo tudo com exclusividade, com antecedência, eu falo todas as novidades lá no meu Instagram. Então, gente, corre lá e já me segue no Instagram. E também, antes de mais nada, já arrasta a tela aqui pra cima, já se inscreve nesse canal. Se inscrevendo nesse canal e apertando esse sininho de notificações, você vai ficar sabendo com antecedência de todas as novidades que eu postar aqui. Então já aperta esse sininho aí pro YouTube sempre te avisar lá quando subir os vídeos. Meus amores, vou começar a falar nessa gama de produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Nessa gama de perfumes, eu vou mostrar tanto os perfumes baratos, quanto os perfumes mais caros. Perfumes nacionais e perfumes importados, tá? Então tem perfume, sim, nacional, que é super sensual, que super exala e tem uma fixação maravilhosa. Tem até perfumes aqui que já tá até acabando da Rino Day, que eu usei horrores. Eu vou falar pra vocês qual é esses perfumes. Então fiquem até o final do vídeo, hein, gente? Pra saber todas as novidades e todas as fragrâncias que eu vou falar aqui no vídeo hoje. Então eu vou começar a falar pelos mais baratinhos, tá? Gente, olha esse perfume aqui pra vocês verem como eu tô praticamente secando o frasco, tá? É o perfume da Rino Day. Eu tô até, tipo, gente, tô até evitando usar ele de tão bom que ele é. Ele é maravilhoso, gente, esse perfume. Um perfume super sensual esse da Rino Day. É do frasquinho todo vermelho, tá? Pra vocês não confundirem na hora que vocês forem comprar. Ele chama Feline Sexy. E outra fragrância que eu tô, assim, apaixonada, gente, é esse daqui. O L. Epine da Mahogne. É esse vermelho, tá vendo? Gente, que perfume sensual. Ele tem cheiro de mulherão mesmo. Perfume muito, muito sensual. E com certeza você vai arrasar aí. Vai conquistar seu boy com ele. E o último perfume nacional que eu vou mostrar hoje aqui pra vocês é o da Água de Cheiro. Esse daqui é um lançamento, é o Selfie, tá? Por mais que é divertida o frasco dele, que é uma garrafinha, tá vendo? Ele é um perfume super mulherão, gente. Super docinho. Tem framboesa. Ele lembra muito o Calvin Klein. O Euforia da Calvin Klein. Porque ele tem framboesa na sua composição. Um perfume bem cremosinho, sabe? Pra você usar pra conquistar o boy, usar pra namorar, usar pra ir pro barzinho ou pra ir pra balada. Eu super recomendo esse aqui da Selfie. É muito legal também pra dar de presente, porque o frasco é bem divertido, tá vendo? E o perfume super sensual, que já diz até no frasco, né? É esse aqui da Carolina Herrera, meus amores. Que perfume maravilhoso esse aqui do sapatinho. Não tem nem como errar quando vocês forem comprar o de Girl da Carolina Herrera. Gente, que frasco lindo. E ó, pra borrifar é só você apertar aqui em cima que o borrifador é aqui, tá vendo? É um perfume muito, muito sensual esse aqui, gente. Vale muito a pena vocês adquirirem. E eu sou suspeita porque eu amo Carolina Herrera. Eu sei que aquelas fragrâncias que você borrifa na roupa pode lavar a roupa que não sai. Então vale muito a pena pela qualidade da fragrância. Além dos frascos, né? Dessa linha aqui é lindo os frascos, ó. Dá pra deixar de enfeite. E um perfume super mulherão também. Esse Scandal da Jean Paul Routier. Tá vendo as perninhas, gente? Pra cima, muito lindo. Perfume super docinho. Se você gosta de cheirinho de própolis, um cheirinho bem imponente, bem mulherão, com certeza, gente. Tem cheirinho de mel esse perfume aqui. É pra deixar, assim, o cheiro bem sensual mesmo. Essa fragrância aqui, gente. Então vale muito a pena vocês terem, usarem ele pra namorar, pra ir pro barzinho. Que perfume maravilhoso. E o CH da Carolina Herrera, meus amores, também é maravilhoso essa fragrância. É super imponente pra uma mulher decidida, uma mulher que quer chamar a atenção. E eu gosto muito de adquirir essas fragrâncias lá na Giro Ofertas. Gosto muito de comprar tanto perfumes quanto maquiagem, gente. Tem lá na Giro Ofertas. E o preço é muito bom dessa loja. Vou colocar até um cupom de desconto aqui embaixo. É DANI10, meu cupom de desconto. Se vocês quiserem acessar lá, gente, muito top essa loja. E eu gosto de adquirir todos os meus perfumes. Shampoo também tem lá. Então tem tudo que a mulherada precisa. E, meus amores, uma mulher que quer chamar a atenção tímida, uma mulher mais discreta, pode usar muito bem o Mercedes-Benz, porque ele lembra aquele cheiro de flores brancas, uma coisa bem limpa, sabe? Então, com certeza, você vai arrasar se você usar esse aqui da Mercedes-Benz pra conquistar o seu boy aí num dia de mais calor, né? Nessa primavera, verão que tá chegando. É um perfume que vai exalar bastante. A qualidade é sensacional, tá? Mas é um perfume mais mei. Uma mulher que ela quer sensualizar pro boy dela, só que ela é um pouco mais tímida, né? Ela não gosta muito de ser aquelas mulheres mais vulgares, que gostam de chamar a atenção. Então, com certeza, você que é mais tímida aí, você vai amar, gente, esse Mercedes-Benz aqui. E essas últimas fragrâncias que eu vou mostrar agora é fragrâncias que trazem a sensação daquele mulherão, tá? Só que são fragrâncias pra aquele mulherão mais tímido, aquele mulherão mais discreto. Então, esse daqui da Mont Blanc também, gente, é sensacional, tá? Esse aqui é super, tem um cheiro de super mulherão, só que uma fragrância mais limpa, uma fragrância que não traz aquela sensação tão pesada, uma fragrância mais pro dia, tá? Mas dá pra você usar tanto com vestido quanto com uma calça jeans, não tem problema nenhum pra você usar aí nesses dias de primavera, verão e ao mesmo tempo conquistar os boys de vocês. E uma das minhas fragrâncias prediletas, que eu sempre estou falando aqui no canal, já fiz vídeo falando desse perfume super chique, com cara de rica, se você quer ficar com cara de rica, se você quer ficar sensual, conquistar o boy, gente. Vocês têm que usar esse perfume, que tem rosas brancas, um perfume muito, muito elegante e que, gente, projetou na minha pele, exalou aí, né? Durante 5 horas, 6 horas. Então vale muito a pena vocês comprarem o Chloé. Gente, que perfume maravilhoso esse Chloé, gente. Sensacional. Fora o frasco que é lindo, né? Já diz no frasco que é meigo, que é sensual e sexy, né? Olha só a fitinha desse perfume. Gente, eu sou apaixonada pelo Chloé. Muito apaixonada. Eu uso ele desde os meus 18 anos de idade. Tipo, eu uso ele faz muito, muito tempo. Vale muito a pena vocês terem. Dá pra você usar com um perfume chiquérrimo esse perfume e dá pra você usar com uma calça jeans. É um perfume muito coringa, que dá pra usar em qualquer ocasião. Então vale muito, muito a pena vocês terem. Gente, fixação, não precisa nem falar que a fixação desse perfume aqui é sensacional. E um dos meus perfumes também prediletos, que tá na minha listinha dos prediletos, e é o Cedar Money Cold. Gente, que perfume sensual esse aqui. Pra conquistar o banho de vocês, vocês vão arrasar se vocês usarem esse perfume aqui. É um perfume que também tem rosas brancas, né? Já deu pra vocês ver que os perfumes que tem rosas brancas são os meus que eu mais gosto aqui da minha coleção desses perfumes maravilhosos que eu sempre tô passando aqui pra vocês. Perfume bem mulher. Aquela mulher que gosta de chamar atenção, aquela mulher que gosta, que é bem resolvida, sabe? É esses perfumes que eu falei aqui hoje no vídeo. Então se você é uma mulher decidida, uma mulher que é independente, vocês, com certeza, vocês vão gostar desses perfumes aqui, gente. Que é perfume de mulher é o mesmo, de mulher poderosa. E, gente, eu sempre vou estar passando novidades de perfumes importados, perfumes nacionais, de cosmético e maquiagem. Eu sempre testo os perfumes pra falar a qualidade deles aqui pra vocês. E esses perfumes aqui, gente, vocês já viram que eu até tô secando o trástico de tanto que eu tô usando essas fragrâncias. E sempre vou estar passando pra vocês aqui todos os perfumes que eu secar o frasco, os perfumes que eu super viciar, porque eu tenho várias fases da vida, sabe? Então depende muito do meu humor pra estar usando. Eu acho que todas as mulheres é assim, né? Depende muito do humor pra estar usando uma fragrância diferente da outra. Então, meus amores, é isso aí. Muito obrigada por terem ficado até o final desse vídeo. Eu sempre vou estar ajudando vocês com todas as novidades. Já se inscreve nesse canal, aperta esse sininho de notificações, que aí o YouTube sempre vai te avisar os vídeos que eu posto aqui, apertando esse sininho de notificações, hein, gente? O YouTube te avisa logo quando eu postar vídeo. Mas eu posto vídeo, assim, praticamente todos os dias ao meio-dia. Só não posto quando não dá mesmo pra postar. Então é praticamente todos os dias ao meio-dia. Você vai ficar sabendo de todas as novidades que eu conto aqui desse universo maravilhoso, desse universo feminino. E, ó, um beijo, meus amores. Até a próxima. E, ó, um beijo, meus amores. E, ó, um beijo, meus amores. E, ó, um beijo, meus amores. E, ó, um beijo, meus amores.